Bem-vindos, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Mais uma live essa noite, nós temos, se Deus quiser, nós teremos live todas as semanas, com temas muito legais. Esse tema, nós vamos falar sobre fisioterapia integrativa no câncer de mama e outros cânceres, mas mais ênfase no câncer de mama. Me chama muita atenção esse tema, hoje mesmo recebi um artigo mostrando que 64% a 67% na redução do câncer de mama depende da alimentação. Então vai aí um alerta para nós da fisioterapia e aí puxar sardinha para minha segunda profissão, que é a nutrição, não é? Então bons nutricionistas é o que não falta no Brasil e nós devemos então indicar os nossos pacientes aos nutricionistas. Na fisioterapia integrativa nós podemos ajudar muito, mas um bom nutricionista, principalmente especializado em nutrição funcional, pode ajudar demais os nossos pacientes. Então vamos começar a projetar. Então tá, veja bem, todos esses slides para aqueles que se inscreverem, eles terão condições então de receber os slides como um todo, tá certo? E aí vocês podem ter toda, do jeito que vocês estão vendo aqui em PDF, vocês vão receber para aqueles que se inscreverem, tá bom? Então bem-vindo a todos, vamos começar a aula. Então nós sabemos que a fisioterapia integrativa, nós criamos esse método, não é? Onde nós reunimos temos então 33 anos de experiência em fisioterapia, em naturopatia, em osteopatia, em terapia manual, na nutrição, depois eu fiz a faculdade de nutrição, a naturopatia que eu fiz foi no Canadá, não é? E dentre outras informações como hortemolecular, etc. Bom, isso me inspirou porque a minha esposa, eu perdi meus pais com câncer, né? Perdi meus sogros com câncer e a minha esposa teve um câncer de mama, e isso abalou não só a nossa família inteira, né? Mas a minha pessoa como pessoa e como profissional, né? Então hoje nós sabemos que temos muito para fazer, né? Principalmente para os pacientes que vêm nos procurar com câncer de mama. Nessa palestra, pessoal, não tenho pretensão nenhuma de falar tudo, né? De ser dona da verdade, e muito menos de falar sobre a fisioterapia no câncer de mama. O que eu vim falar aqui sobre alguns suplementos, principalmente estudados no Instituto Pasteur, na França, que depois que a minha esposa, ela teve câncer, nós tivemos conhecimento, né? Desses tipos de suplementos, que outrora nós não tínhamos ideia que existiam, tá? Então para vocês verem como isso é importantíssimo para que a gente possa indicar para os nossos pacientes, e não só para câncer de mama, mas para muitos outros tipos de câncer, tá claro? Então veja bem, se você for olhar agora os jornais, pessoal, os papers, vocês vão verificar que existem papers mostrando que a medicina complementar e integrativa, ela reduz demais os efeitos adversos da quimioterapia, da radioterapia, das cirurgias. Então por que não, né? Nós começarmos a falar bastante sobre a fisioterapia integrativa. Isso nos chama atenção que nós não estamos falando sem argumentos, nós estamos falando porque nós somos amparados pela ciência, né? E isso faz com que as nossas atitudes sejam mais seguras, sejam mais amparadas, não é? Por estes testes que são feitos, então, pré-clínicos em animais e clínicos em seres humanos, né? Então, por exemplo, aqui um jornal farmacêutico mostrando que existem sim vários tipos de tratamento que podem ser direcionados através de recursos naturais para o câncer de mama. Então, quando você abre alguns sites, vocês vão verificar que hoje os pesquisadores têm revelado que a sua escolha de alimentação pode impedir com que você propague ou tenha, então, uma dispersão do seu câncer ou dito, então, pela medicina clássica de metástases, né? Então, por exemplo, o uso e a frequência de consumo de alimentos orgânicos reduzem muito o risco de câncer. Pessoal, preste atenção nesse estudo, olha só. Ele foi acompanhado de 2009 a 2016. Foram acompanhadas 68.496 pessoas. Isso foi publicado, né? Num jornal de altíssimo impacto e foi feito por pesquisadores franceses, né? E aí, o que que eles chegaram à conclusão? Que a alta frequência no consumo de alimentos orgânicos está associada à diminuição do risco de câncer. Quer dizer, é um estudo prospectivo, né? De tamanha validade que assegura as nossas prescrições, né? Como fisioterapeutas, como agentes de saúde, como nutricionistas ou outros da área da saúde. Então, isso é muito importante nesse início do nosso papo dessa noite, né? Então, nós sabemos, por exemplo, que tudo aquilo que nós começamos a palestra falando de terapia complementar integrativa, ela é baseada nas pesquisas que nós mostramos até agora, tá certo? Esta pesquisa também me chamou bastante atenção, né? E vocês podem depois procurar todas essas pesquisas. Então, o papel da melatonina na modulação, no caso, da prevenção, através da cascata que é gerada dentro do sono, regulando o ritmo circadiano. Olha só o que o autor dessa tese do doutorado, publicado na Faculdade de Medicina São José do Rio Preto, em 2017, diz. Nossos resultados confirmam o efeito da melatonina na inibição da proliferação e migração celular. Especialmente em células triplo negativas, sugerindo seu importante papel no controle da progressão tumoral. No entanto, é necessário estabelecer uma ligação direta entre as modulações de certas proteínas, ou chamadas MI e RNAs, com efeitos da melatonina. Pessoal, o que é a primeira coisa, então, que vocês vão guardar? A minha esposa, quando ela teve câncer, o que eu notei? A Nilma, depois que teve as crianças, muitas mulheres se tornando mães e pais também, mas no caso, no câncer de mama, as mulheres começam a dormir muito mal. Então, nós, profissionais da saúde, temos por obrigação repor níveis de melatonina. Quando a gente abre em melatonina, lembra? Já falei isso aqui em vários e vários encontros. Alguns estudiosos têm mostrado que a melatonina, pessoal, ela não é um estimulante de sono, não é? Ela não é um ansiolítico, não é? Ela não vai ajudar a ansiedade só. Mas ela repõe níveis de melatonina outrora não adquiridos no sono, por N motivos. Por nós estarmos diante de computadores, por nós termos filhos que não dormem à noite, que fazem com que nós tenhamos sonos entrecortados, quer dizer, tem muitos despertares. E nós estamos repondo. Uma pessoa acima de 30 anos de idade, hoje até adolescentes, não produzem praticamente mais melatonina. E níveis de melatonina, existem níveis de 1 a 10 miligramas, que são dosagens para estimular sono, para repor isso no sono. Mas existem estudos mostrando que nós podemos utilizar até 300 miligramas com total segurança e que a melatonina é um dos maiores antioxidantes do corpo e que faz com que nós possamos combater a acidez gerada pelo organismo, que no caso é cancerígeno, está claro? Então nós sabemos que quando regulamos a melatonina, indiretamente vamos regular o cortisol do corpo desse paciente, dessa pessoa, não é? E vamos regular hormônios que são liberados, como o GH, dentre outros, durante o sono profundo, que faz com que você tenha também melhora na memória e um equilíbrio de todos os nossos hormônios que são liberados durante o sono profundo. Bom, então nós devemos repor isso. Então minha esposa começou a dormir mal. E depois eu fui procurar um número enorme de artigos e encontrei correlação com distúrbios de sono e câncer, principalmente câncer de mama. Está claro? Então vamos voltar à aula, pessoal. Olha só. Então nós sabemos que nós devemos repor, então, melatonina, né? Então, por exemplo, aqui um outro artigo, né? Mostrando que o efeito da melatonina, né? Ela pode impedir com que tumores, eles possam continuar crescendo, né? Aqui também um outro tipo de paper encontrando, então, em mulheres com câncer de mama baixos níveis de melatonina comparado ao grupo controle, pessoal. Então isso é muito importante, né? Eu coloquei, então, artigos do final do ano, bem como já tem agora no início de 2019. Então vamos guardar, quando a gente for voltar, né? Num resumo daquilo que nós vamos concluir neste encontro, que nós devemos repor níveis de melatonina. Repetindo, não somente níveis para sono, mas também com intuito antioxidante, combatendo os efeitos maléficos do câncer, tá? E que, neste caso, são prescritos durante o dia, em altas doses, tá? Então aqui, normalmente, outro artigo, sono, melatonina e câncer de mama, dentre outros, porque nós podemos sempre correlacionar a baixos níveis de melatonina em todos os cânceres, não somente no câncer de mama, e todos eles, então, ligados ao ciclo circadiano. Então, para o pessoal que faz o curso de fisioterapia integrativa, nós vamos estar gravando, né, alguns relatos de caso, aqueles que estão no Master Series, junto do IHS nosso, nós vamos suceder muitos relatos de caso aos quais vocês vão entender, por exemplo, depressões ligadas, não é, ao problema do relógio circadiano ou relógio biológico, tá? Então aqui vocês têm. Outra recomendação, pessoal, que eu aprendi muito, é quando nós, a minha esposa ia fazer quimioterapia, ela sempre, quando fazia um jejum, ela melhorava muito. Mas jejum de, às vezes, alguns dias. Então eu coloquei aqui, porque as pessoas perguntam, né, ah, eu vou recomendar isso, mas aonde tá escrito tem bastante coisa escrita. Mas desde 2014, publicado em 2015, não é, é que quando você faz tipos de jejum prolongados, nós reduzimos demais efeitos, não é, que vão gerar imunossupressão. Então, vamos lembrar, jejum antes. Isso, óbvio, você não vai fazer isso num paciente que está desnutrido, nós temos que usar o bom senso, mas as pessoas, muitas vezes, jejuando, e cada um vai jejuar aquilo que consegue, e pra isso nós temos equipamentos que vão medir os corpos cetônicos, né? Hoje já existem equipamentos que nós temos pra medir os corpos cetônicos. Você vai saber que cada um, qual é o tipo de jejum prolongado, 12 horas, 16 horas, 18 horas, 24 horas. Minha esposa conseguia ficar 24 horas, né? Tem pacientes que não conseguem total, mas ficam com alguns tipos de líquido, como água, ou algum tipo de suco, etc, tá? Então, por exemplo, o melhor dos jejuns são os jejuns prolongados durante a noite, porque normalmente os tumores crescem à noite, né? Esses pacientes, eles têm uma sudorese intensa durante a noite. Pra aqueles que fizeram leitura biológica, se fala em crise pós-conflitual, dá umas 4 da manhã. Então, o jejum, e o jejum, né, principalmente, que tenha que ser, vamos por a químio, vai ser à tarde. Então, a pessoa já fica desde a tarde, né, de 24 horas antes, né, sem, no caso, comer, tá? Se possível, tá? Então, a gente, quando entende como é que o câncer, ele acontece pelas suas múltiplas facetas, né, nós vamos tentar mudar esse conceito, fazendo com que as pessoas possam aprender mudando o seu estilo de vida. Isso é o mais importante. Então, para o tratamento de câncer, através das suas terapias convencionais, nós sabemos já o que acontece, né? Então, nós sabemos que nós, normalmente, temos os nossos pacientes que têm a ênfase, normalmente, de combater somente os locais, as células que estão em displasia, em metaplasia. Então, é feito o quê? Surge cirurgia, a radioterapia, a quimioterapia, né? Então, os alvos da medicina convencional de câncer é ir combater o quê? Aquilo, entre aspas, que está crescendo desordenadamente, né? O que nós, normalmente, temos como foco na medicina clássica são, então, os tratamentos que nós acabamos de citar e todos nós sabemos, né? Existem alguns estudos, né, que hoje os efeitos colaterais comprometem, muitas vezes, muitos pacientes vão a óbito devido aos efeitos colaterais da medicina clássica. Isso já é sabido, não é isso? Então, estes tipos de terapias convencionais que nós acabamos de falar, elas, normalmente, são focadas na doença, não é isso? E, na doença, nós sabemos que nós vamos ter, então, vários problemas, né, comprometendo tudo isso aí. Bom, quando a gente fala de tratamento integrativo de câncer, pessoal, são aqueles que vão combinar junto com a medicina clássica, não é isso? Então, nós podemos citar, isso que eu tirei, esses slides são aqui dos Estados Unidos, que pode ser, eu posso mexer na nutrição, eu posso indicar e prescrever suplementos nutricionais, eu posso dar apoio psicológico e espiritual, eu posso indicar tipos de medicina de energia, onde entra a microfisoterapia, onde entra a acupuntura, a homeopatia, né? Os ímãs, não é? Eu posso propor mudanças de vida, de estilos de vida, então eu vou modificar o calendário de sono, eu vou começar a fazer com que esse paciente se exercite, não é? Eu vou olhar a, principalmente, os dentes, né? Aqueles que têm excesso de mercúrio, de amálgama, aqueles que fizeram, então, endodontia com tratamentos de canais, vocês viram que hoje é um dos principais problemas a nível sistêmico, então nós chamamos isso de odontologia biológica, que o Instituto Salgado foi procurar, e nós temos uma das maiores autoridades, né? Quinta geração de dentistas, é o doutor Carlos, né? De São Paulo, então nós temos hoje, vocês podem procurar, vocês vão encontrar Carlos Koltman, né? Dentro de odontologia biológica, o seu consultório em São Paulo, nós já gravamos entrevistas com ele, ele está preparando um curso exclusivo para o Instituto Salgado, e, obviamente, nós podemos propor técnicas que estão baseadas em oxigênio, como ozônio, etc., né? Como nós temos o ILIB, né? Que vai direto, o laser, diretamente no pulso radial, enfim, tudo isso é amparado pela ciência, né? Em 2012, pessoal, eu indico para vocês, um dos livros que me chamou mais atenção é deste autor, né? Wauberg, ele criou teorias, né? Que o câncer, na verdade, ele não começa de um dia para o outro, nós todos sabemos, não é isso? Mas ele vem de acordo com uma evolução de alteração metabólica, então está aqui, ó. É aconselhável, então, quem tiver, no caso, tempo, né? Um dia, ler, ver os vídeos dele, e ele fala, obviamente, que o câncer destrói mitocôndrias, não é? Então, esse é um dos targets, nós conhecemos agora uma pesquisadora. Possivelmente, pessoal, esta pesquisadora estará conosco, é uma pesquisadora que é da Clínica Maio, onde nós visitamos há duas semanas atrás, e nós hoje estendemos o convite para ela. Possivelmente, ela estará conosco, se ela tiver tempo, é uma jovem pesquisadora de 29 anos, nos pasmem em vocês, mas que ela só desenvolve tratamento de nanotecnologia, onde o target, ele é o alvesol tumor, né? E nós fizemos algumas propostas de pesquisa, junto com o professor Daniel Martins, que tem modelo pré-clínico em camundongos, né? De inflamação e dor, então nós falamos, ó, ao invés de você só combater câncer, vamos fazer mais coisas com a nanotecnologia, não é? E essa pesquisadora, então, quando me autorizar, falarei no nome dela, mas ela é da Clínica Maio, e a nossa equipe conhece bem. Então, voltando aqui na aula, todos esses pesquisadores têm trazido luz, né? Para o tratamento do câncer, não é isso? Então, concernente hoje a esses tipos de tratamento que são integrativos e complementares, apresento para vocês também, não é? Um outro livro, que é Viver Acima do Câncer, e que normalmente é chamado de Oncologia Integrativa. Aqui nos Estados Unidos se fala muito. Então, aqui estou apresentando para vocês um médico, né? Cary Block, de Chicago. E normalmente ele tem livros publicados, só para vocês entenderem que hoje se criou uma especialidade muito forte aqui nos Estados Unidos, não é isso? falando sobre Oncologia Integrativa, né? Então, aqui um livro muito interessante para vocês. Procurem estes sites, pessoal, para quem se interessar, né? A Sociedade de Oncologia Integrativa, né? Então, aqui a Sociedade Britânica de Oncologia Integrativa e o Instituto Americano de Oncologia Integrativa, dando, então, cursos e baseado todo em evidência, né? Então, nós sabemos que nós temos muita coisa para aprender. Isso é aberto para fisioterapeutas, diplomado em osteopatia, médicos, nutricionistas, enfim, muita coisa boa para a gente aprender. Isso é uma coisa importantíssima, né? Dentro da integrativa, da Oncologia Integrativa, pessoal, então, olha só, leva-se em consideração o tratamento convencional, mas também tem muitos estudos baseados, né? Em evidência sobre a medicina alternativa e complementar. Dentro deles, todos esses métodos que nós já falamos, naturais, né? E bem como as mudanças do estilo de vida. Então, normalmente, nós temos visto muitas publicações que reportam todo este cuidado, né? Com a terapia complementar e integrativa. Então, aqui para vocês verem, acupuntura no câncer de mama, reduzindo, então, a nível randomizado o edema, não é isso, pessoal? Tipos de protocolos que são integrativos, por exemplo, para cânceres graves, como de fígado, né? Utilizando, então, tanto a medicina tradicional quanto a medicina chinesa. O efeito do exercício físico, por exemplo, a nível do câncer de mama, reduzindo o linfedema secundário, né? Uma revisão sistemática. Tem bastante coisa interessante, né? Então, este guidelines, né? De prática clínica, tudo evidenciado a nível de ciência, né? Então, está aqui, ó. Open access para vocês baixarem o artigo completo para que baseie, então, nas nossas indicações, né? Mas eu vim aqui falar para vocês também deste senhor, né? Que é da Europa do Leste e depois foi estudar nos estados, na França e fez Sorbonne e depois, no Instituto Pasteur, começou a fazer suas pesquisas químicas com produtos naturais, né? E, através disso, ele começou a verificar que alguns tipos de fitoterápicos, né? Tinham um resultado muito bom, né? Então, em cima desses fitoterápicos, nós sabemos que nós podemos indicar, né? Esta marca, né? Que é praticamente francesa, mas chamada Beljansky. E depois, ele, praticamente, quando saiu da França, porque os laboratórios, né? E todos que eram contra, destruíram tudo que ele tinha criado na França, a filha e a esposa vieram para os Estados Unidos. Estão aqui há 15 anos e depois fizeram muitos papers, né? Que nós temos, através desses suplementos, podemos combater aí 15 ou mais tipos de câncer. Os resultados são surpreendentes, não é isso? Então, aqui vocês têm os produtos Beljansky, né? Só para que vocês tenham uma ideia, normalmente, nós podemos até pedir, mas tem que ser enviado para alguém aqui nos Estados Unidos. E dos Estados Unidos é enviado para o Brasil. Nós não conseguimos comprar, infelizmente, pelo nosso país não ser um país sério em termos de doana e etc. Então, eles romperam a relação com todos os países da América Latina. Então, aqui vocês têm vários livros que foram inscritos por médicos muito importantes do mundo inteiro, e que vale a pena vocês saberem que existem, e depois vocês terão isso no seu e-book. Então, aqui vocês têm. Foi criado aqui em Nova Iorque, não é? AmazonBeljansky.com E aqui esse último livro. Este livro, então, foi escrito, esse último, em 2018, pela Sylvie Berjansky. Ela estará conosco como convidada especial no nosso congresso, aqui em outubro de 25 a 27, em Orlando, onde nós vamos reunir, então, todos esses pesquisadores que eu citei até agora, desde nanotecnologia, de estudos de mastócitos pela memória tessidual. Vocês vão se surpreender com os achados de pesquisadores tops do mundo inteiro, tá? Então, isso é muito legal vocês saberem, né? Aqui vocês estão vendo, na época, quando nós... A Nima já vem usando esses produtos há muito tempo, não é? E é muito interessante, aqui vocês estão vendo, num dos congressos, acho que 3, 4 anos atrás, então, quando a Nima estava se recuperando, então, aqui vocês estão vendo a Sylvie Berjansky, e aqui vocês estão vendo a Josefina, que é uma health coach, né? Uma coach de saúde, né? Então, nós estávamos junto com o professor Daniel e o Francisco, estabelecendo vínculos, nós tínhamos ido publicar vários posters, e nós aí conhecemos pessoalmente, né? As pessoas que mantêm tudo isso, com um idealismo muito grande, começado pelo senhor Berjansky. Isso é muito importante vocês saberem que existe, e eu vou estar sempre à disposição para ajudar vocês aqui nos Estados Unidos. Bom, a linha, pessoal, por exemplo, profissional, se a gente trabalhando aqui nos Estados Unidos, eu posso comprar a linha, né? Diretamente pela Oncologia Profissional. Isso é vendido no site somente a profissionais da saúde, regulamentados aqui nos Estados Unidos ou na Europa, né? Mas, aqui vocês estão vendo, claro, vocês estão vendo que é tudo natural, então, são suplementos alimentares, não são medicamentos, né? E aqui vocês têm o Rovol 5, ele é chamado também Rovol, vindo da Rovolfia vomitória, é um extrato desta planta, que é um arbusto, que ele geralmente é nativo na África, né? E ele combate muito o câncer. Aqui vocês têm uma planta genuinamente amazônica, então, tem não só no Brasil, mas todos os países que têm fronteira com a Amazônia, então, aqui vocês têm o pau, chamado pau-pereira 5, pau-pereira FM, que é mais forte, né? Então, são todos em cápsula. Aqui vocês têm a folha madura do ginkgo biloba, que ela é utilizada especificamente para os pacientes que fazem radioterapia. Então, minha esposa usou, né? Normalmente, 5 a 8 cápsulas por dia durante as 36 sessões de radioterapia ao qual ela foi submetida. Então, ela começou um mês antes, fazia químio, né? De segunda, rádio de segunda a sexta, tomava, isso é específico, não é o ginkgo biloba normal, tá, pessoal? Existe algum segredo aí a nível químico, não é isso? É fitoterápico, e que impediu que haja queimaduras ou sequelas, né? Então, ela tomou até depois, um mês depois também, e durante todo o tratamento de rádio. Então, gravem ginkgo biloba, extraído de um tipo de ginkgo biloba, mas folhas maduras, eles conseguiram fazer isso aqui. Isso aqui é um real build, ele é extraído, o RNA da Esquerecha coli. Então, as pessoas que estão me ouvindo, são nutricionistas, vão dar um pulo da cadeira, né? Médicos também, mas olha só, pessoal, isto aqui é só utilizado durante os períodos, né? Eles são frasquinhos, vem só 10 unidades, como vocês estão vendo aqui. O real build é utilizado somente enquanto fizer o paciente quimioterapia. E aqui, este aqui, junto com o rovol, que eu indico, este aqui é a mesma coisa, mas é um pouco mais fraco, né? No caso, vamos dar para pessoas que estão com baixo peso, para crianças, esse aqui para adultos, né? E que tem um peso praticamente normal, né? Então, este aqui, pau pereira, junto com o rovol, esses dois são como se fosse uma quimioterapia natural. Então, as pesquisas, o que elas têm mostrado, pessoal? Eu paro, só porque eu estou falando até lentamente, porque muitas pessoas perguntam, mas foi muito corrido a sua live anterior, então preste atenção, pessoal. Nesse slide que nós mostramos aí, eu fui falando lentamente. Pensem assim, o paciente precisa tomar esses medicamentos continuamente. Então, desde que a Nilma, ela começou a descobrir o diagnóstico de câncer, mesmo antes da cirurgia dela da mama, ela já tomava estes suplementos, está claro? Quanto ela tomava, enquanto ela estava fazendo cirurgia, fazendo químio, ela chegava a tomar oito a dez cápsulas de cada por dia. Depois ela diminuiu para seis cápsulas de cada por dia. Aquele frasquinho tem cem unidades e custam, em média, cada um nos Estados Unidos, em torno de cem a cento e trinta dólares, né? Tem gente que fala assim, puxa, é caro. Não, não chega aos pés de uma quimioterapia, não custa nem 10%, né? E, obviamente, não tem efeito colateral. Os papers, pessoal, estão todos disponíveis. O pessoal que faz o curso de fisioterapia integrativa tem todos esses papers, mas vocês entrando no site Natural Source dos Estados Unidos, vocês têm todos os papers gratuitamente, está claro? Então, isso é importante porque nós, da área da saúde, podemos ajudar muitas pessoas. Vou repetir. Quando a pessoa abre o site Natural Source e aí vai escolher para comprar, ele tem que comprar com um cartão de crédito internacional, pedir para entregar para alguém aqui nos Estados Unidos e essa pessoa tem que mandar para a sua casa como suplemento, tá? Por quê? Porque eles não vendem para nenhum país da América Latina porque todas as vezes que mandavam tinham um problema na sua fronteira, desapareciam, roubavam, enfim, característico dos nossos países aí, tá? Isso é muito triste falar para vocês porque eu passei por isso umas 3, 4 vezes de perder tudo aquilo que a gente comprava e sem explicação nenhuma da nossa fronteira aí do Brasil. Isso é uma coisa que me deixa maluco pela falta de seriedade, né? E, obviamente, na Anvisa, nós vamos tentar fazer com que isso seja aprovado. Acho que ninguém tentou, nós vamos começar a tentar fazer isso porque isso aí deveria, já que já vem, um deles vem do Brasil, deveria ser produzido no Brasil e aí não entro mais na nível político senão não continua a palestra, tá? Então, vamos voltar para a aula lá, pessoal. Então, em cima desses daqui, fazendo um resumo para vocês, estes dois, né, vai ser consumido sempre, esse é só durante a radioterapia e esse é só durante a quimioterapia. Em resumo, tá? Depois os papers falam mais. Esses são livros muito importantes, por exemplo, esse Morton Walker aqui, ele é o cara que montou toda a parte científica dos Estados Unidos e se rendeu, depois de interpretar toda a trajetória do Sr. Beljansp e todas as descobertas científicas aqui, ele mesmo fez, prefaciou e ajudou a escrever o livro, tá? Então, a Universidade de Kansas, por exemplo, fez grandes descobertas, né? Aqui vocês estão vendo muitas publicações da Universidade de Columbia em Nova York, estão também dando alusão a estas pesquisas e aqui eu coloquei o cabeçário de alguns, né, dos papers. Então, por exemplo, aqui, o efeito dos extratos anti-câncer usando, então, a rovolfia vomitória e o pau-pereira, tá? Aqui a mesma coisa, agentes, né, no caso de quimioterapia, utilizando esses tipos de produtos fitoterápicos, né? Então, de novo, aqui eu coloco pra vocês, aqui o extrato medicinal do pau-pereira, então, inibindo, olha só, pessoal, câncer de pâncreas, né? Ajudou muito em vitro e em vivo. Mais uma vez, lembrando, pessoal, nunca nos papers foi feito só a administração disso. Jamais, pessoal, jamais vocês vão permitir, não é, que as pessoas tentam falar, não, então eu não vou fazer quimio. Isso não, nós não estamos aqui pra falar que nós estamos corretos, a medicina clássica não está correta. Pelo contrário, veja bem o exemplo da minha esposa, ela fez cirurgia, ela foi tratada por um oncologista com cirurgia, com radioterapia depois, com quimioterapia, e ela tomou tudo esse suplemento. Então, pensa bem, se vocês pegarem todos os papers, vocês vão notar o seguinte, os efeitos foram benéficos quando se somam as duas medicinas. Então, eu vou repetir, os efeitos foram benéficos como nós somamos as duas medicinas. Então, é por isso que isso nos assegura a prescrever. Então, a pessoa vai continuar fazendo rádio, a pessoa vai continuar fazendo quimio, mas você vai sugerir esses suplementos porque isso está amparado pela ciência. E aqui nos Estados Unidos é permitido isso, porque eles estudaram muito e isso não tem efeito colateral, tá claro? Então, com isso fica mais fácil e sem medo da gente prescrever, não é um suplemento comum, tá? Então, voltando aqui na aula, pessoal, desculpa, aqui vocês estão vendo o câncer de próstata, tá? Então, olha só como inibiu, por exemplo, a invasão e tudo isso tem uma ação espetacular em câncer de próstata, em câncer de bexiga, em câncer de mama, em algumas leucemias e assim por diante. Então, olha só. Só que isso fala, mas só tem aqui. Não, pessoal, eu coloquei aqui de propósito algumas pesquisas, por exemplo, aqui, atividade do extrato com frações e substâncias isoladas das cascas, deste o quê? Deste fitoterápico, não é isso? Que é praticamente o pau-pereira. Aqui o nome, pessoal, científico do pau-pereira. Então, onde foi feita essa pesquisa? Observem bem, pessoal. No quê? Na Universidade Federal do Paraná, junto com muitos pesquisadores brasileiros, porque eles comprovaram a ação benéfica destes fitoterápicos, tá? Então, aqui tem a composição química, podem ver, são todos autores, principalmente que estudaram em princípios de laboratório ativos, né, de recursos fisioterápicos da Amazônia. Então, vamos lá, pós-graduação em recursos naturais, Universidade Federal de Roraima. Então, observem, pessoal, que isto, ele abre por químicos os efeitos. Então, lá atrás já se estudavam isso. Então, aqui está o resumo para vocês lerem, não é isso? E aí, o que acontece, que ele é um anticâncer, mas olha só o que está escrito aqui, pessoal. Ele é um anti-HIV, ele é um anti-leishmania, é anti-triponosoma e anti-malárico. Vocês estão entendendo aonde a gente quer chegar? Isso tem que ser colocado, quanto mais pessoas souberem, para usar. Vocês podem, não só para câncer, mas vocês podem usar para toda a imunodeficiência. Eu tenho utilizado em pacientes, pessoal, prescrevendo pacientes, principalmente no Brasil, pacientes com doenças auto-imunes que melhoraram. Então, existem pesquisas, não é só para câncer. Então, tentem dar uma lida em tudo isso que eu estou colocando e abram um leque para que vocês possam ter maior amplidão de prescrição. Está claro? Então, aqui vocês estão vendo o que eles pesquisaram. Aqui, a atividade anti-tumor, com o extrato da rovolfe vomitória, por exemplo, nos pacientes com câncer ovariano. Minha mãe morreu de câncer de ovário, minha sogra morreu de câncer de ovário. Pessoal, câncer de ovário, normalmente, mesmo pâncreas. É óbvio, quando está muito adiantado, não tem jeito. E que estavam utilizando carboplatina, quer dizer, isso aqui melhorou a cítis, pessoal. Melhorou o peso do tumor. Então, vocês têm que ler esses artigos. Isto é espetacular o resultado. Então, aqui no capítulo 8, quais são as dosagens? E aqui, eu vou falando um pouquinho para vocês. Então, foi estabelecido por todos esses médicos, não é isso? Que nós podemos atuar sobre câncer de próstata, câncer de útero, câncer de mama. Então, aqui vocês têm uma ideia, bem devagar, depois vocês vão ver. Quanto vocês vão usar de pau-pereiro? Está aqui. Quanto vocês vão usar de rovolfia vomitória? Está aqui. Na hora que vai fazer químio, como é que vocês vão utilizar, então, o RNA dos fragmentos da Esquerécia coli? Está aqui. Está tudo descrito para vocês. O protocolo para câncer de tiroides, pessoal. O que vocês vão usar no pau-pereiro? Na rovolfia vomitória? No ginkgo biloba? Nos fragmentos do RNA? Não é? Da Esquerécia coli? Para o tratamento de câncer de pele? Como é que vocês vão também prescrever? Nos casos de tumores, né? De tumores que são carcinomas que envolvem intestino grosso, intestino delgado. Está aqui, pessoal. Todos os protocolos. Eu fui separando cuidadosamente para vocês que estão me ouvindo poderem utilizar com total segurança, sem ficar nenhum tipo de dúvida. Aqueles que quiserem ver como é que eles funcionam, está tudo nos artigos, né? Então, como é que eu vou tratar de câncer de estômago, de câncer do esofo, do câncer pancreático? Estão todos aí as nossas sugestões. Principalmente você que está me escutando, que é do curso de fisioterapia integrativa. Isso tem que estar na palma da mão, tem que estar na ponta da língua, tem que estar impresso no seu consultório, para que você possa orientar outros seres que sofrem de problemas imunos, deficientes, de câncer, de problemas degenerativos, autoimunos, né? Então, para mama, para próstata, para útero, né? Como é que vocês vão utilizar, tá? Então, olha só, pessoal. E eu termino, para abrir depois para perguntas, nessa aula, pessoal, de maneira nenhuma, nenhuma, eu estou falando que eu sou dono da verdade, e que existe uma única verdade, ou uma verdade absoluta. Eu só estou propondo aqui para vocês uns caminhos naturais, não agressivos, que estimulam o corpo, a alma e o espírito de quem sofre dessa doença. E nós vamos estar aqui para agregar com cuidados complementares e não substitutivos da medicina. E aí eu abençoo a vida de vocês e abro para perguntas de vocês. Eu preparei essa live, pessoal, de novo, mexer nela. Tem muitas outras coisas que eu quero mostrar para vocês, como, por exemplo, eu como nutricionista, naturopata, eu tenho vontade de falar. Vi o Bira, que é meu amigo, né? Um cara espetacular, que trata, né, em Florianópolis. Hoje ele está morando em Londrina. Ele é um chefe de cozinha, número um para mim, excepcional, e trata de pacientes, ajuda pacientes com câncer, né? Numa instituição lá em Florianópolis e ele, nós gravamos cursos com ele e serão comercializados, né, no IHS. Vocês não percam essa possibilidade. É um cara que só pega alimento e transforma alimento em medicamento, né? Então, eu reitero, vi que ele entrou, ele deve estar me escutando e eu só tenho que agradecer, não é isso? Vi também pessoas citando sobre ozônio, quer dizer, ozônio, pessoal, está cheio de artigo. Quer dizer, nós poderíamos aqui continuar sem parar, né? Mas hoje, pessoal, vou pegar até um livro para vocês verem aqui. Existem muitas coisas, né? Por exemplo, uma abordagem metabólica do câncer, né? Então, está aqui, sabe, pessoal? Então, quando a gente verifica isso, a gente consegue verificar o tanto que nós temos, né, para falar. Esse livro aqui, ó, está vendo? Então, uma abordagem, né, do câncer metabólico. Então, olha só, nutrição profunda, dieta cetogênica, né? As terapias que são individualizadas biologicamente e não são tóxicas, está vendo? Então, aqui estão os autores, estou colocando para vocês verem. Então, livros como esse, abordagens como essa, tem muitos, né, pessoal? E não são só para câncer, são os nossos pacientes que precisam de modular o seu intestino, que precisam de corrigir a sua alimentação, de mudar o seu estilo de vida, de ter uma luz no fim do túnel para eles, né? O intuito desta palestra, esta noite, pessoal, foi dar pequenos toques para vocês e nós vamos depois continuar em aulas separadas para poder falar. Vamos falar agora sobre aquilo que é antioxidante para câncer, para doenças autoimunes e tal, né? Paciente com câncer, sem células de defesa no sangue, teria como reverter o quadro, suplemento, mas, pessoal, é muito difícil responder uma pergunta dessa, porque cada paciente, ele tem a sua individualidade biológica, não é isso? Então, eu tenho que, nós teríamos que avaliar esse paciente para dizer se a gente tem condições ou não, que estágio que está de câncer, né? Quanto você teve de invasão desse câncer nas suas células? Será que está em um lugar só? Então, fica difícil responder, né? A Sheila está perguntando também se tem dúvidas sobre suplementos de forma preventiva. Pessoal, forma preventiva esses suplementos, não, não tem nenhum estudo. O que você tem que fazer é controlar seu corpo, sua alma, seu espírito, exercício físico, yoga, né? A alimentação principal, porque eu tenho um monte de papers, né? Que nós podemos, como eu falei, eu acabei de falar para vocês, né? Então, acabou de sair aqui. Deixa eu tentar pegar para vocês verem, pessoal. Eu assino uma revista, né? Aqui vocês vão ter uma ideia. Vou colocá-la aqui só para vocês verem, então, como é que vocês podem, né, se prevenir, ó. Dá uma olhada, ó. O que os médicos não contam para você, ó. Então, a comida reduz, por exemplo, em 64% o risco de câncer de mama. Então, de forma preventiva, o que nós temos que fazer é o quê? É comer corretamente, não é isso? Fazer exercícios, e etc, porque isso cientificamente, clinicamente, né, dão resultados, né? Qual a dosagem desses suplementos para esclerose múltipla, psoríase, tiroidite e Hashimoto? Veja bem, praticamente, é a dosagem mínima que é dada para câncer, né? Então, por exemplo, você vai usar o Roval, 4 a 5 comprimidos por dia. Vai usar o Palpereira, 5 a 6 comprimidos por dia, mais ou menos, é desta maneira, tá? E, pessoal, fico ainda, tenho mais um pouquinho de tempo, se vocês tiverem perguntas para fazer, quero relembrar o seguinte, dentro desta aula, falar só dessa aula, né? Então, o que que vocês têm que sair indicando a partir desta aula? Que eu tenho que repor melatonina. Que horas que é melhor repor melatonina? para sono, pessoal, para regular o relógio biológico de sono, entre 8, né? E, através das 10 da noite. Minha amiga Lilian tá falando, a prevenção é evitando xenobióticos. Isto mesmo, Lilian, saudade, né? Nós estamos escrevendo um livro, inclusive, uma das autoras, uma das autoras de um dos capítulos, ela fala isso. O trigger que vai levar a alterações hormonais grandes que vão contribuir são os xenobióticos, né? Vem do ambiente, é o que você come, é o que você respira, são aquilo que você usa dentro da sua higiene pessoal, né? E isso tudo tem um comprometimento muito grande, né? O pau-pereira é indicado para dermatite, não existem estudos para isso, mas nós poderíamos tentar, né? O pessoal não consegue manipular o pau-pereira porque é o seguinte, já tentaram, inclusive, tem muitas, entre aspas, cópias, né? E tudo isso aí deu errado, tá? Por quê? Porque normalmente o extrato é vendido, é vendido no Brasil, obviamente, mas existe algum segredo, obviamente, quando vocês compram esses potes, está escrito lá pau-pereira, quantas miligramas, e depois está lá blend de suplementos. Esse blend é onde está patenteado e a gente não consegue descobrir o que tem por trás, então, obviamente, é o segredo deles, tá, pessoal? Então, só o pau-pereira sozinho, eu não vejo, né? É muita, é muita ação, tá? Qual é a dosagem de melatonina para quem tem muita dificuldade para dormir? Pessoal, para dormir vai de 1 a 10 miligramas. Eu falo para vocês que o blend de sono nosso, da Natural Quanta, que é o que nós fizemos um estudo, nós temos 7 suplementos lá dentro, é o que mais dá resultado. Além de ter a melatonina, vocês têm vários outros, né, micronutrientes e que ajudam demais, né? A melatonina, eu começaria com 1 miligrama para ver se está tudo bem, depois a gente vai subindo, se for só a melatonina para dormir, tá claro? Pacientes que usam o protocolo Coimbra, pode fazer uso desse suplemento? Sim, sem problema nenhum, até porque o protocolo de Coimbra, né, ele não vai interferir nesses suplementos, bem como esses suplementos não vão interferir dentro do protocolo de Coimbra, tá? Uma boa e excelente pergunta, tá? Vamos lembrar também que o jejum, pessoal, intermitente, ele é muito importante, não é? Para fazermos antes da quimioterapia, lembra? E o jejum melhor é principalmente aquele que a pessoa começa e passa a noite, né, nem janta e vai passar para o outro, para o outro dia, tá? A Adriana pergunta quem tem caso de câncer na família como usar esses suplementos de forma preventiva. Não, não existem estudos de forma preventiva. O que eu posso dizer para vocês é que existem estudos de outros suplementos, exemplo, suplementos que vão potencializar NRF2. Aqui nos Estados Unidos é muito indicado, aí também no Brasil um monte de nutricionistas sabe melhor que eu isso aí, não é? e aí sim você vai de forma preventiva consertar entre aspas através da epigenética vai conseguir estimular, potencializar coisas boas do corpo, né? e dessa maneira é muito bom. A Lilian tá colocando aqui, ó, recomendo também para dormir a auto-hipnose, indico um vídeo no YouTube, né? Do Pyong Lee. Muito obrigado, Lilian. Tô repetindo o que você tá dizendo aqui. A Lilian trabalha conosco, né? No Estúdio Salgado, é nutricionista e aí vocês podem ter mais contatos com ela e eu posso pedir também para que o Marco possa colocar então o seu contato para que as pessoas possam conversar com você, tá bom? Pessoal, tem mais alguma pergunta? Senão nós vamos encerrar aqui. Tudo bem? Muito obrigado pela participação de todos, né? Nós vamos fazer então uma live na semana que vem. O tema, prefiro já passar para vocês só na semana que vem. Mais uma vez, fechamos praticamente quase todos a programação dos profissionais que vêm aqui em Orlando em outubro, né? Vocês vão estar recebendo tudo isso. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Isso aí vai estar sendo gravado. O e-book estará à disposição. Um beijão. Fiquem com Deus, tá bom? Até a semana que vem. Tchau! 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 Tchau!